Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Ele pensava em nós Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Ele pensava em nós E nos via redimidos Por seu sangue Lutando o bom combate do Senhor Lado a lado trabalhando Sua igreja edificando E rompendo as barreiras Pelo amor E na força do Espírito Santo Nós proclamamos aqui Que pagaríamos o preço de sermos Um só no coração do Senhor E por mais que as trevas me livrem E nos tentem separar Com nossos olhos em Cristo Unidos iremos andar Iremos andar E na força do Espírito Santo E na força do Espírito Santo Nós proclamamos aqui Que pagaríamos o preço de sermos Um só no coração do Senhor E por mais que as trevas me livrem E nos tentem separar Com nossos olhos em Cristo Unidos iremos andar Unidos iremos andar Unidos iremos andar Obrigado pelo sacrifício de cruz, Senhor Obrigado pelo sangue derramado Que nos uniu, Jesus Nos deu vitória sobre a morte, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor